Tropa do Submarino, né? Que é a galera que fica... Criador e proprietário da... Criador e proprietário da Tropa do Submarino. Fala aí um pouquinho sobre essa Tropa do Submarino. Seja bem-vindo, né? Primeira vez aí. Eu tenho como se fosse uma ONG. Aham. O pessoal ajuda. A gente dá cachaça, comida. Quer comida, tem comida. Quer cachaça, tem cachaça. Ah, é de acordo com o que você quiser. Se você quiser beber, tem bebida. Se quer comer, tem comida. Quer tomar banho, toma banho. Quer se internar numa clínica, eu arrumo pra uma pessoa se internar. Faço muita coisa. Leve pra shopping, pra festa. É mesmo pra shopping? Pra cabalho. Faz muita coisa. Tudo que você disser, faça isso. A gente vai ajudar. Corta cabelo, roupa, tudo. A gente ajuda com tudo, né? Aham. Na realidade, eu vi uns stories seus. Cheguei a ver você pegando uma pessoa que estava há dias sozinha. E trocar dentro de uma casa, não era? Eu vi isso aí. Dessa vez, não fui eu não. Foi não? Foi outro. Eu já passei por isso aí também. Mas tipo assim, tipo um lixo mesmo, né? Que a pessoa... Lá, a gente chama onde ela mora, chama o cativeiro. Porque só tem uma porta de entrada e um bico de luz, somente. Aí ela é usuária. Fica lá, às vezes, três, quatro dias sem sair dentro de casa. Foi. Eu fui pra lá, chamei ela até ela sair. Ela saiu, eu não queria sair. Eu jurei de arrumar o portão. Foi que eu não tava vendo aí. Foi, eu vi, eu vi isso aí. E ela chorando. Aí eu mandei deixar a comida pra ela. Ela gosta muito do Guaranamix. Mandei deixar o Guaranamix e um pouco pra ela. Ela tomou o Guaranamix, fazia três dias que não comia, não bebia nem nada. Tomou e caiu duro. Demaiou na mesma hora. Diga aí, rapaz. Comer muito forte. Meu irmão, é assim, é o que eu digo. É um projeto social, né, irmão? É um projeto social assim, mas só que é muito criticado. Por quê? Porque, tipo assim, quer bebida, tem bebida. Quer ajuda, tem ajuda. Já foi ajudado já um bocado, não foi? Porque o pessoal só vê a parte do álcool. É. Não vê a parte boa. A parte do álcool é fraco. E a gente fala uns submarinos. Se submarino é como? Diz aí pra gente. Eu sou que tem um meio doido. Tem vários estilos. Depende do patamar do tomador de submarino. Submarino padrão é uma cerveja. Um copo. O padrão. E um copo de cachaça. Submarino raiz. Esse é o padrão, não é o mínimo. Nós temos gourmet. 150 ml de álcool dentro da cerveja. Caramba. Esse é o padrão. Esse daí os caba tomam, não faz nem... Aí tem os customizados. Que é... Dos gourmet, galera. Dos gourmet. O pessoal quem paga. Diz o que é, o que é, o que é, o que tem. Vai mais pra perto assim, ó. Aí tu fala aqui. Tem uns lá... Levanta mais ela assim, ó. Isso aí, ó. Tem uns lá que é nem pesado, nem pesado mesmo. Aí é um arranque. É meio bichinha de gostosa daquela que eu tomei naquele dia. Aí vai vinho. Aí tem uns caras que é meio violento, aí ele bota aí de telefone também dentro. Bota aí. Caramba. E os caras, quem pede, às vezes quando não tá lá sem beber, eles dizem, homem, eu quero um submarino aí, pelo amor de Deus. Tem três lá que são tomadores de submarino mesmo. Tua mais de um? Profissional. Tem a carteira assinada, bem dizido. É mesmo, cara? O Gilmar, ele é um personagem que tem lá. Ele chega uma pessoa simples, normal, mas ele tomou o primeiro copo, ele já se transforma. Ele já começa a gritar. José de Araújo morreu. Ele mudou. Ele nasceu com o Juara. Pronto, aí se transforma. Quanto mais bebida der, pior vai ficando. Mas, rapaz... Aí vinha um cara também uma vez, que ele era... Você falava assim, rapaz, você tinha as coisas, viajou muito, né? É outro, é outro. A mãe dele mora na Espanha. A família dele toda tem condições. Ele veio de lá faz sete anos, caiu no vício. Aí também ele é usuário, só que bebe muito. Aí... Tá até sem usar muito, tá só mais bebendo. Porque a gente fica lá no pé dele, pra ele não usar, não usar. Dá um trabalho, olha, não pensa que é fácil, dá um trabalho. Eu imagino. Aí ele, pronto, é estudado, fala cinco línguas. O cara da família toda tem condições de ajudar ele, tudo que a gente... Mas ele não quer. O negócio dele e... Gostou, se acostumou com isso. É, e acabou-se desse jeito. Aí eu já cortei cabelo dele, já fiz transformação dele, de tudo que a gente... Semana passada, eu e o João não tivemos o que fazer, fizemos um jantar romântico. Isso foi legal, isso foi sensacional. O trabalho. Foi duas horas pra fazer um jantar, o casal brigando pelo meio, roubando o meio do ojo. Mas é massa demais, mano. Mas o casal, eles são casados mesmo? Não, eles eram casados, aí ela separou dele. Ela fazia que nem a história, como ela diz, eu não sou mulher de um homem só. Ela gosta de curtir. E ela gosta de curtir, se chama Rose. Sim. A Rose, meu Deus. Rose Chibiu de mel. Rose Chibiu de mel, eu digo no... 90% das brigas que tem lá na estação, é por conta dela. Os caras brigam. E é, né? É. Caramba, diga aí, meu. É o do mundo, né? É lá não passar um dia, lá não, mano. Não é a... Tu chega de duas horas da tarde, meia-noite nós vamos não deixar. Ah, não deixa não, olha. Não, mas que... Não, pelo amor de Deus, né? Isso é normal. Lá é legal, assim, às vezes é... É bem pesado, tem que ter que tomar, e lá tem um problema. Parece que lá, do nada, surge uma pessoa sem ninguém se esperar. Todo dia aparece um personagem novo. Olha aí, o Lucas falando, desde que começou a seguir João Paulo... Ah, isso é Arisson. Lucas é Arisson? Lucas, aí, ó. Desde que comecei a acompanhar o João, minha depressão acabou, olha aí. Mudando vidas. Sim, vou falar, mas... João Caloteiro aí, o cara me cobrando. João Caloteiro, paguei pra fazer um vídeo e não fez. Pô, meu irmão. Meu irmão, ontem eu tava de folga, camarada. Ontem eu tava de folga. Só trabalho de quarta a sexta. É, só trabalho quatro dias. Ó, pergunta pelo bailarino. Muita participação aí, galera. Obrigado pela participação de vocês. Deixe o like aí. Dançarino, é porque o cara errou. Mas deixa esse dançarino pra daqui a pouco. Deixa eu falar logo da cross pra gente emendar aqui. Entramos um pouquinho atrasados, pedi desculpa ao pessoal. Mas eu preciso falar de um patrocinador aqui, certo? Tá bom. Tchau.